Do lado de cá Do lado de cá Bom dia! Bom dia! Eu sou a Bárbara Catarina e trouxe uma história pra vocês Espero que as professoras tenham avisado que todos têm que estar de fralda Tá todo mundo de fralda aqui? Ai, eu acredito que a professora que não avisaram que tinha que estar de fralda Gente, a história que eu vou contar é de fazer xixi na calça E olha só que turma maravilhosa que ao meu lado é a turma da contação de histórias da maratona de contação de histórias dessa 38ª edição da feira do livro de Caxias do Sul Estamos no palco do Teatro Pedro Parente da Casa da Cultura E agora a gente vai contar Pude acompanhar As crianças estavam empolgadas participando atentas E vamos conhecer essa turma aqui Eu vou ler os nomes mas depois eles vão se apresentar melhor Estou ao lado aqui da Aline Luz da Bárbara Catarina a Carminha a Gica Conta o Zé Henrique E também temos a nossa dupla que é a Sibeli e a... Nemora E a Nemora Esse foi o mais difícil de decorar mas agora decorei Muito bem, então Vamos fazer a seguinte brincadeira Já que vocês são contadores de histórias A história que vocês vão contar é o nome de vocês e que história vocês contaram aqui hoje Depois eu pergunto mais Começando aqui pela Carme Oi, oi, oi Meu nome é Carme Lima Sou de Porto Alegre E eu contei pela manhã a Nancy e o baú das histórias E no final da manhã eu contei Mané Pipoca Eu sou a Aline Luz E eu contei hoje uma história do Gianni Rodari Que é uma história contada pelas crianças O Homem da Chuva Eu sou a Gica Conta E eu contei logo pela manhã Cedinho Sua Alteza a Adivinha E agora no fim da manhã eu contei o Menino e o Gigante do Francisco Gregório Eu sou o Zé Henrique E hoje as histórias que se contaram aqui foram tantas e tão bonitas Mas as histórias que vieram foi O Príncipe do Coração de Pedra e também A Lenda do Amor Eu sou a Bárbara Catarina de Porto Alegre e contei As Aventuras de Bárbara Catarina da Simone Saurecig feita especialmente pra mim E depois eu contei A Velha do Serro Uma História de Minha Autoria com a música de adaptação de Beatriz Mirra Um Escândalo E nós Sibeli e Nemora a gente cantou as histórias enquanto os contadores encantavam as crianças as pessoas que estavam aqui nos ouvindo M, E, E, M, M, N, E Mané, P, I, P Mané, P, I, P Ah, ele deixou sozinho Muito bem, conhecendo todo mundo agora, eu vou perguntar para vocês o seguinte, são oito horas, teve só a primeira parte agora, da manhã, mas é uma maratona mesmo, são oito horas de contação de histórias. Como é que é a dinâmica? Tem uma preparação especial, aí entra um no palco, depois o outro fica aguardando e tem uma preparação. Me contem como é que é se preparar para todo esse período, oito horas de contação de histórias. Temos um planejamento, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, e enquanto o contador conta a história, o próximo já está se preparando, com alongamento, com aquecimento vocal, muita água para nos hidratarmos. E entre um contador e outro, as meninas fazem um momento muito especial, com muita música, com canções de roda, com música do repertório popular, com músicas atuais que as crianças cantam e sim, cantam também. E contem, cada uma, a preparação, se tem alguma coisa especial ali, o que você faz para aguentar essa maratona, para encarar? Então, olha só, a preparação que eu senti chegando aqui foi o calor desse grupo incrível, que um acolhe o outro, um acolhe as histórias do outro, e um levanta as histórias do outro. Então, a gente está ali no backstage, se levantando, dizendo, vai, vai dar certo, vai, está tudo certo. Então, essa preparação é a melhor de todas. A gente vai pular, então, a dica a isso, porque a maratona, a voz já está começando a falhar, mas de tarde vai conseguir, né? Vai fazer um... Muito bem, vamos pular, então, para o Zé. Eu acho que a preparação, muitas vezes, é chegar aqui e entender que não é tu, é a história que vai ser contada, né? Mas aí, muitas vezes, a gente chega aqui assim, né? Ai, a gente quer contar essa história tão legal, né? Daí a gente chega aqui, a gente olha para as pessoas que estão ali na nossa frente, e a gente, assim, não. Mas essas pessoas querem outras histórias, porque são as almas que chamam essas histórias, né? Que chamam essas vozes, esses contos, a forma que a gente conta. E aí, a gente vai contando e vai se misturando, e quando a gente vê, saiu algo que diz assim, meu Deus, olha o que saiu, né? E tu se surpreende, né? Então, eu acho que a coisa mais bonita, assim, do momento da maratona, é essa troca que tu... É especial, é especial. É algo, assim, que só vivendo mesmo para sentir, né? Muito bem. Para mim, a preparação já vem desde o momento que eu recebo o convite das gurias. São quatro anos de muitas emoções, e eu acho essa maratona uma resistência literária, um escândalo. Então, eu já venho toda empolgada, e só ficar aqui contemplando os colegas, curtindo as histórias, eu já vou me preparando e entrando no ritmo. Muito bem. E as meninas também da sonoplastia, tem uma preparação que improvisa na hora, vocês combinam antes com o pessoal para fazer cada... Então, a NEMRE, a gente tem uma dupla, né? A gente já faz outros trabalhos juntas, e faz muito tempo que a gente faz maratona também, faz a sonoplastia da maratona. Então, tem coisas que a gente já vem preparadas em função de que a gente canta juntas. Então, algumas músicas a gente já vem prontas e tenta encaixar com aquilo que a história já vinha contando. E até o que a plateia gosta de cantar, a gente vai imaginando que isso vai funcionar. E, durante as histórias, a gente tenta fazer alguns sons que vão complementar o clima da história. Eu queria aproveitar nesse momento, não sei se é agora, mas, enfim, quebrando esse protocolo, e convidar não só... Porque muita criança vem em função das escolas que já estão agendadas. Mas os adultos deveriam participar muito. Porque a gente se envolve tanto com os contadores e vai entrando na história deles, que é um luxo isso. É um momento muito legal. A gente precisa virar criança para deixar o coração da gente pulsar com mais energia. Então, é um convite que a gente faz também de que as pessoas venham, independente da idade, participar. Então, só fechando a nossa parte, a gente realmente se envolve com a história, com o clima que os contadores vão criando. E aí a gente deixa os instrumentos tocarem praticamente sozinhos. Ele me lembrou da orelha. Ele voltou novamente para o banheiro, voltou tudo para fora. Tomou banho de novo. E disse que, desde aquele dia, o menino nunca mais brincou para o lado de lá, só para o lado de cá. E muito menos comeu tanto pudim-pudim assim, porque agora a orelha do gigante sempre estava no seu pensamento. E essa é uma história também do nosso pouco-lógico. E quem me contou foi o Francisco Gregório. Vou aproveitar, então, essa tua deixa para a gente finalizar, para cada um deixar seu recado final. E quem vai estar ainda na Feira do Livro, diz, ah, vou estar na Feira do Livro até o final. Quem não vai estar, onde é que encontra? Se vai estar em rede social, se vai estar em outro evento. Então, aproveitem para deixar, fazer o seu merchan. Bom, hoje é o meu único e maravilhoso dia. E primeira minha estreia aqui no palco, na Maratona. Eu já estive na Feira do Livro em outras edições, contando no palco aberto. Mas hoje, na tarde, eu me despeço. Mas a coisa continua lá em Porto Alegre, gente. Feira do Livro de Porto Alegre. Vou estar lá. Então, eu vou estar na Feira do Livro alguns dias. Na segunda-feira tem contação de manhã também. Nós temos o lançamento do nosso livro do Era Uma Vez do Arremi, que acontece no dia 12, no final da tarde, de Histórias Cantadas. Então, a gente vai estar na Feira alguns dias até o final ainda, participando. Eu estarei na Feira do Livro amanhã, nós dois juntinhos. Nós temos um projeto de Escuta Histórias de Amor de Graça. E já fica aqui o convite para todos. Terça-feira também estaremos na feira contando histórias à tarde. E próximo sábado também. Então, estamos aí até o fim da Feira do Livro. E venham prestigiar sempre. Então, amanhã, além de escutar histórias de amor de graça, de graça, eu vou estar falando um pouquinho sobre folclore verde, trazendo histórias que a gente encontra através de árvores e plantas e tanta coisa verde no mundo. Segunda de tarde, contando história no palco central. E terça de manhã também. A gente vai estar na Feira do Livro de Porto Alegre, junto com a Elô Baciquete. E no dia 12, também a gente faz o lançamento do livro da Elô aqui na Feira do Livro. De tarde, no dia da criança. Então, participem. Hoje é o meu último dia aqui em Caxias, mas a gente está por todas as feiras. E queria fazer um registro superimportante. Que felicidade é saber que o Rio Grande do Sul tem o maior número de feiras do livro do Brasil. Feiras municipais. É um escândalo isso. E principalmente nesse período de outubro a novembro, o Rio Grande do Sul ferve com a literatura, ferve com as histórias. Viva o livro! Viva! Viva! Obrigado.